O dia dos namorados está chegando e em Governador Valadares os apaixonados movimentam grande parte do comércio. Os lojistas apostam em promoções e novidades para atrair os casais neste fim de semana. O amor está no ar. Na verdade, não só no ar, mas nas vitrines dos comércios que já se preparam para a época mais romântica do ano, o dia dos namorados. São muitas as alternativas e variedades, desde o colorido das flores, as cores mais básicas de roupas. Em Governador Valadares, os lojistas apostam na criatividade para atrair o consumidor, sem falar nas esperadas promoções. A expectativa do setor é de um aumento de pelo menos 8% no número das vendas em relação ao ano passado. Isso de acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas de Governador Valadares. Investimento em propagandas, tanto em vitrines, também em redes sociais, além de muitas promoções, são algumas das estratégias adotadas pelos lojistas para atrair este público, o dos apaixonados. Cada lojista tem superioridade de divulgação e acho que está todo mundo envoltado para todas as datas. O dia dos namorados é uma data muito boa, porque todos dão presente. É namorado com namorada, é pai, é filho. Então, você engloba uma camada de pessoas que aproveitam essa data realmente para presentear. A gente fala não só por ser namorado, mas falar de carinho, falar de amor. Então, acho que o dia dos namorados traz essa relação. E isso, ela vai desde um bombom até um jantar. Então, tem vários tipos de presente, de vários os bolsos. Então, todo o comércio, de forma geral, ele tem como se preparar para isso. Informando os produtos que vão estar em promoção, decorando sua loja, utilizando sua rede social para estar divulgando todo esse momento, esse dia importante. Então, a gente vê que o comércio está aberto e está querendo esse dia. Nesta loja, a empresária explica que renovou a coleção e também investiu em peças variadas, com preços mais em conta, para atrair tanto o público feminino quanto o masculino. Viviane conta que também tem impulsionado o marketing digital nas redes sociais. A expectativa é de vendas aquecidas. Esse ano, a expectativa é que a gente consiga aumentar no mínimo 30% a mais nas vendas do que o ano passado. A gente fez o investimento de adesivos na vitrine, de redes sociais. Então, a gente está investindo em mídias sociais, marketing, para poder estar alcançando um público maior. Já nesta loja de perfumaria, o empresário está para lá de otimista com a data. Emerson disse que até o meio desta semana, as vendas já tinham superado o ano passado. E conta que tem investido em brindes e kits para alavancar ainda mais a boa fase do comércio. Ah, vai ganhar brinde com certeza. Você vai comprar o presente para a namorada ou para o namorado, ainda vai ganhar um presente para você. Nas compras acima de R$ 179,90, vai ganhar um kit com quatro sabonetes. Então, tudo isso para atrair, para você ter todos os motivos para vir comprar o seu presente de namorada. Legenda Adriana Zanotto